Pessoal, estamos aqui no bairro Planalto, onde está tendo aqui uma nova ocupação, total de 198 famílias que estão nessa área aqui, é uma área que segundo os moradores pertencia a IP, depois fui descobrir que pertencia a União e agora os moradores ocuparam essa localidade aqui no bairro Planalto 2, total são 198 famílias, essa área fica localizada aqui ao lado do bairro Planalto 2, na zona norte de Porto Velho, pode ver ali, você o bairro Planalto, ela fica aqui ao lado do bairro Planalto, as pessoas já estão ocupando, estão se organizando, estão montando aqui os barraquinhos para fazer aqui, para marcar o seu, coloca o nome e a gente vai conversar com mais alguns moradores aí. E aí Cezayas, como que está essa localidade aqui? Rapaz, está indo bem, por enquanto. O senhor tem, o senhor tem algum local que já, que o senhor está fazendo, casa, alguma conhecível? Tem. O senhor mora em que lugar da cidade? Mora aqui dentro de uma casa doado, é de avô. E agora o senhor está aqui? Está construindo para mudar para a minha casa. É? É. O senhor tem quantos filhos? Tem uma filha ainda menor, é deficiente, cardíaca também. É? Inclusive isso aqui é para ela. Então o senhor está aí trabalhando para ver se consegue uma casa aí, né? É. Aline, você está ocupando aqui ou não? Como que está? Sim, estou ocupando. A nossa barraca aqui, que a gente já fez. Queremos expandir, né? E aí, qual é a expectativa aqui? Vamos ganhar a área, não vamos? É, a expectativa é que ganhe a área, né? Que a gente consiga, porque tem muita gente que precisa, inclusive a gente, e para não estar invadindo outros lugares, né? Porque é um lugar bom, perto daqui da outra ocupação que já teve, que ganhou e a gente espera também que ganhe. Nesse local aqui, é a área que foi reservada, é a área conhecida como cascalheira, é a área que foi reservada para equipamentos comunitários, por exemplo, escolas, quadras, creches, do... aqui dos bairros Planalto. Então, esses locais aqui, é o local onde vai ser construído futuramente aí, a praça, escola, creches, tudo isso aí, sem menoressa. É, a gente sonha aqui com um box da PM aqui, se Deus quiser. É, um colégio estadual é um sonho da comunidade, um posto de saúde aqui para a comunidade, uma praça de alimentação e uma praça para a comunidade, né? E... e uma quadra polo esportivo. Então, ficou dois hectares e meia aqui reservada ao município de Porto Velho. Essa área aqui, ninguém ocupou. A própria comunidade está cuidando da área, para não ter ocupação dentro dessa cascalheira. Para o município de Porto Velho tirar o cascalho e encascalhar o Planalto 2 e a nova ocupação, né? Que está se instalando agora dentro de Porto Velho. Então, isso aqui é um sonho, a gente como presidente, que tudo aconteça dentro da lei, para que fique bom para todas as partes. A gente está aí porque a gente quer... tem um sonho, né? De construir uma casa para a gente aí, de batalhar pela casa própria da gente, que a gente não tem, né? Apesar que a gente mora numa casa ali, mas não é própria da gente, né? Não é minha. Aí eu quero ter a minha própria casa mesmo. E aqui, se eu conseguir aqui, se Deus quiser, eu vou fazer e construir minha própria casa aqui. Eu mesmo, com minhas próprias mãos. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Aqui é daquele jeito, né? Sempre começo de invasão, sempre é assim, né? Mas a gente vai empurrando devagarinho daqui para ali e vai dando certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui. Tomara que a gente consiga aí vencer essa batalha aí para que dê tudo certo. Essa área aqui antes era coito de bandido, guardar arma, roubar e deixar por aqui. Matar a gente e jogar dentro da área. Mataram um e cortaram um miúdo e jogaram no lençol. Filho do Revinei, que já mataram ele também. Ali embaixo mataram com 25 tiros e aí fica difícil, né? Da gente ter sossego numa área dessa toda cheia de mato. Aqui não achamos que um chacinho de golpe não. Uma área dessa cheia de mato e o perigo, a gente corre no perigo. Creio em Deus que tem tudo para ir para frente. Essa ocupação, da forma da lei aí, pela documentação. O que a gente está fazendo, tentando, de fato, é ocupar pelas pessoas que realmente precisam. Geralmente, as grandes imobiliárias, elas de fato, elas têm alguns documentos. Mas existem documentos que a gente sabe que essa área é da prefeitura. Essa área não é de imobiliária. Então, nós ocupamos com documentação certa, documentação realmente que essa área é nossa. Essa área é do povo que está aqui. Então, a gente vem trabalhando junto, com associação. Não é só o presidente, é secretário, é fiscal, é a comissão. Então, a gente está aqui para fazer tudo da forma certa, sem briga, sem coisas erradas. O que a gente quer aqui é o direito do lote de cada um. Porque, se não, essas grandes empresas vêm aqui, fazem empreendimentos aqui. E nenhuma dessas pessoas que estão aqui não tem condições de comprar um apartamento aqui no valor de 50, 60 mil ou mais. Então, a gente quer essa ocupação. A gente quer o terreno para a gente morar, fazer o que a gente quer aqui, uma casa. Porque o povo precisa. E a gente quer a união das autoridades competentes com a gente, a prefeitura. Está todo mundo disposto a nos ajudar aqui para que a gente venha conquistar esse objetivo. Há dois anos que a gente vem, tivemos conhecimento da documentação dessa área. Aqui em 2010 para 2011 já houve a reentregação de posse. E daí, quando a gente assumiu a associação do bairro, a gente começou a trabalhar na documentação dessa área também. E foi comprovado, através de documentos, que a área era do município de Porto Velho. Foi passado para um funcionário público, seu joveler, aonde essa área foi passada para o joveler. E o joveler passou para o Arthur, o Arthur passou para a imobiliária IP. Em 2012, a gente tem documento para comprovar. E daí, quando a gente começou, através de ofício, trabalhando junto à prefeitura, em 2012, pedindo o cancelamento dessa área. Foi um trabalho feito pela associação, aonde ficou espaço para equipamento, juntar a prefeitura. Mostra para nós, Leandro, que é o equipamento. Essa área aqui é onde é que tem a cascalheira, duas áreas, certo? E 222 lotes ficou toda a ocupação. E essa ocupação não está começando agora. Na verdade, nessa pequena parte aqui de 78 lojas, já tem famílias morando lá há mais de dois anos e meio. Então, a ocupação, ela simplesmente se estendeu e foi feito o projeto. A ocupação, então, vai ser esse local aqui, né? Essa aqui, que foi ocupada agora, né? E essas famílias aqui já tem mais de dois anos e meio. Aqui, na Caetano Danizete, aonde, quando as famílias quebraram, eles moram lá, na beira da rua, aonde foram transferidos aqui para dentro do projeto, de volta para a área. E a gente estamos... não é que a gente está querendo a ocupação, é uma forma organizada. E o prefeito Mauro Nazif, graças a Deus, onde ele saiu, ele pediu cancelamento de volta da área. E aonde está dando para assentar mais de 200 famílias e mais 78 famílias do outro lado. Isso quer dizer que a briga agora está dependendo agora. A documentação que a gente, em 2015, começou a trabalhar, a quadra 22, quadra 100, comprovada em documento que a área era do município de Porto Velho. Foi parar na mão do funcionário público. Como que é? Um funcionário público do município de Porto Velho acabou registrando a área, né? Verdade. A área era do município de Porto Velho. O Inca passou para a prefeitura, a prefeitura passou para um funcionário público. Isso... Olha aqui. Qual o nome dele? Joveli... Joveli Gonçalves Delmeida, né? Ele é funcionário público, né? Funcionário público. Mas está aqui, né? Mais de 18 hectares de terra na mão do funcionário público, né? Então a prefeitura passou no ano de 1988, e hoje ela se encontra na mão da imobiliária IP. Aqui já foi encontrado recentemente um corpo, mais de 25 tiros foi morto dentro da área. Várias mortas roubadas aí. A gente encontrou vários documentos encontrados, roubados e jogados aí dentro da área aí. Então, assim, está dependendo agora só da procuradoria, de fato de direito, retomar a área de volta para o município. E mais de 300 famílias ocupando de novo essa área de volta. A gente não vai deixar barato, porque não é justo. Uma empresa lá de São Paulo, do Acre, que não paga ICMS para o município. As famílias realmente precisam. Então, aqui eles estão dispostos a pagar o IPTU, mais um projeto, a expansão do Planalto 2, né? Então, eu creio muito em Deus e sabedoria. As famílias que estão aqui dentro aqui são pessoas realmente que precisam. Todos vão tirar na CEMU uma cestidão negativa para comprovar que não tem residência fígica.